Ajudar o que alguém me lute e morrer se impedir O que nós temos bom pra isso que eu gostar E não há problemas que eu posso impedir A dor de Jesus A dor de amor, a verão do mar Que o tempo de rir, que o tempo de ser ruim A vida da vida, que eu sigo A vida da vida, que eu sigo Alvar o que eu falo A vida da vida A vida da vida A vida da vida cuadrata caso Sério, meu amor A vida da vida A vida da vida Aquilo que parecia, aquilo que parecia, me abençaria, aquilo que parecia, eu segui a morte, mas Jesus mudou, e eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, aquilo que parecia, aquilo que parecia, impossível, aquilo que parecia, me abençaria, aquilo que parecia, eu segui a morte, mas Jesus mudou, e eu estou aqui, 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 eu estou aqui,